Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra de fato transformar sua saúde, sua qualidade de vida evitar doenças de forma substancial, comprovada cientificamente com conhecimento, com dicas práticas pra você realmente implementar e viver da melhor maneira possível porque o foco aqui é esse, não é só ser um monge tibetano, desenvolver saúde, ter mortalidade não, não é isso, é viver até onde você pode viver só que da melhor maneira possível, sem sofrer nos últimos 10, 20 anos de vida sem depender de outras pessoas, sem atrapalhar a vida de outras pessoas enfim, e como vocês puderam ver aí, talvez vocês possam achar que Wesley tá fazendo notícia, tá colocando título sensacionalista, tendencioso clickbait como dizem, mas não, de fato é isso o meu foco aqui nesse vídeo vai ser mostrar um exame que é um dos mais comuns pedido nos periódicos anuais médicos pedidos aí pra qualquer pessoa e que infelizmente a medicina convencional não tem esse olhar e que o seu médico, aí 99% dos médicos com certeza nunca te explicou isso você está sentado? Pode ser até que você caia da cadeira porque você não vai acreditar nisso mas basicamente o exame que eu estou falando é do hemograma o hemograma completo só que mais precisamente a parte do leucograma ou seja, dos leucócitos e os seus tipos de leucócitos as funções de cada um, a quantidade deles que são referentes aos nossos glóbulos brancos as células do nosso sistema imune e como você sabe, uma pessoa que desenvolve câncer o câncer é uma doença multifatorial tem fatores nutricionais, fatores alimentares, fatores ambientais fatores emocionais enfim, tem uma cascata de fatores fatores genéticos, só que esse é no máximo 20% pode ser claro que você faça todo o restante, 100% só que você desenvolveu pelo fator genético mas com certeza não é esse a extrema maioria dos casos e aí nos outros 80% vai depender do seu estilo de vida alimentar se pratica ou não atividade física se é obeso ou não se dorme bem ou não se tem o gerenciamento das emoções ou não se é uma pessoa com cortisol elevado independente se é estressado ou não mas ansiedade, depressão, fadiga crônica e preocupações gerais aumentam o cortisol independente de uma emoção de raiva então se você é uma pessoa com cortisol elevado cuide das suas emoções medite, pratique yoga, pilates enfim, atividades que liberem esse estresse essa ansiedade, essa depressão essas preocupações enfim, procure aí terapias que realmente a parte emocional se não mais importante do que a parte nutricional é muito mais predominante para o desenvolvimento de cânceres mas claro, a parte nutricional é fundamental e quando falamos de parte nutricional estamos nos referindo à alimentação a qualidade da alimentação e ao suporte nutricional das vitaminas e dos minerais sejam pela própria alimentação ou pelos suplementos e acontece que no hemograma de uma maneira que você nunca viu irei mostrar aqui então se você já está curioso com isso deixa o seu like aqui no vídeo para me ajudar e se inscreva no canal porque com certeza eu vou procurar melhorar cada vez mais a qualidade do conteúdo aqui recentemente também, tempos atrás já então recentemente comprei o microfone aqui para melhorar o áudio futuramente estarei comprando outras ferramentas que possam melhorar a qualidade do vídeo enfim estarei também procurando trazer um vídeo cada vez mais didático para vocês mas fato é que tem dois marcadores na parte dos leucócitos que vão dizer muito se você tem maior risco de desenvolver cânceres ou não que são basicamente não só os leucócitos totais mas principalmente os linfócitos e os neutrófilos e aí não basta você ter os valores normais deles você olhar ali no valor de referência e falar meu exame está normal, estou bem não você mesmo normal você pode estar totalmente péssimo dentro do panorama considerado pela medicina funcional a medicina regenerativa pelos maiores pesquisadores e autoridades mundiais do assunto então mais importante do que você ser normal você tem que ser ideal ideal é aqueles valores que foram encontrados nas populações mais longevas com maior qualidade de vida e com menor incidência de doenças crônicas incluindo cânceres então esses valores foram estipulados e eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês vou colocar algumas imagens aqui nesse vídeo para que possa ficar mais claro que você não possa sair daqui sem acabar de ver o vídeo e já dar o dislike ou falar que eu estou louco da cabeça alguma coisa assim o que eu mostrar aqui vai ser realmente com base científica e que os estudos e os maiores pesquisadores já tem mostrado e aí indo para a imagem agora para a primeira como vocês podem ver quanto maior a quantidade de leucócitos maior é o risco de doença cardiovascular você vê para quem não sabe é cardiovascular e aí esse estudo mostrou que quanto mais alto maior esse risco ou seja os níveis ideais de leucócitos voltando aqui para mim de forma rápida eu já comentei no vídeo que eu abordei sobre os meus exames sobre a experiência que eu fiz de check-up geral com vários exames e aí no vídeo que eu comentei sobre o meu hemograma sobre os meus valores aqueles que estavam normais aqueles que estavam péssimos e aqueles que estavam ideais eu comentei também sobre os leucócitos sobre quais são os valores normais quais são os valores ideais e aí lá no vídeo eu comentei que os valores ideais é de 4 a 6 mil quanto mais alto a partir de 6 mil os estudos a maioria dos estudos mostram que está acontecendo processos inflamatórios e aí quanto mais processos inflamatórios claro maior a quantidade de doenças e aí nesse estudo específico como vocês podem ver ele mostrou para risco cardíaco que o ideal abaixo de 5.700 e aí se vocês não viram eu vou deixar no card aqui em cima o meu graças a Deus deu abaixo disso também deu 5.630 enfim eu estou no primeiro quartil aí dentro do quartil principal é menor risco de cardiovascular ou seja se for de 5.700 para 7.000 a pessoa já aumenta seu risco se for mais que 7.000 a pessoa aumenta mais ainda o seu risco e aí você pode ver que a amarela está sublinhada aí no estudo que dentro de 10 anos o risco quanto mais alto esse valor maior é o risco da pessoa ter a doença cardíaca desenvolver doenças cardiovasculares e agora voltando para mim o que eu quero comentar com vocês aqui de fato que é o foco desse vídeo o que vai realmente espantar vocês mas que seja uma surpresa boa para vocês para que vocês possam fazer as contas aí no seu exame e ver se você está péssimo se você está normal e precisa melhorar ou se está excelente ideal com uma alta prevenção de risco de cânceres e doenças cardíacas nesse marcador claro que não é só nesse que vai definir talvez você tenha deficiências nutricionais o excesso de cortisol e assim por diante mas fato é que o que eu vou mostrar aqui pode ser realmente uma das principais causas aí e aí como dito também no exame que eu fiz sobre o meu hemograma sobre os meus valores eu comentei lá sobre os linfócitos e sobre os neutrófilos que são dois tipos de leucócitos é como colesterol total e LDE HD dessas coisas e aí eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo se você não viu para você poder entender melhor você assiste depois que terminar esse os linfócitos os valores normais ideais de cada um os leucócitos totais como já mencionado e os neutrófilos também os valores normais e os ideais e aí os meus linfócitos ele deu o ideal só que os meus neutrófilos ele deu o normal não deu o ideal mas o que que acontece eu fiz uma relação que existe entre a relação neutrófilo e linfócito ou seja você pega o valor do seu neutrófilo e divide pelo valor do seu linfócito dependendo do valor você vai saber o quanto de risco você tem não só de cânceres mas de vários outros problemas de saúde o foco desse vídeo é sobre câncer mas eu estarei mostrando sobre outros também e aí dependendo do valor da sua relação neutrófilo e linfócito você sabe o quanto de risco você tem para desenvolver cânceres e não só cânceres mas vários outros problemas de saúde como eu estarei fazendo outros vídeos também com essa relação e mostrando os fatores predominantes que ela mostra como risco mas enfim se você já viu esse outro vídeo que eu mencionei você percebeu que a minha relação neutrófilo e linfócito deu ideal porque o ideal é entre 1 e 1,5 e a minha deu 1,38 e até 2 é normal mas não é o melhor das hipóteses como vocês virão aqui e aí vocês podem ver que quanto mais alto a relação neutrófilo e linfócito maior é o risco de desenvolver cânceres em geral e claro especialmente o câncer de mama e agora voltando para mim tem vários estudos mostrando essa relação entre neutrófilo e linfócito que característica processos inflamatórios quanto mais alto pior é um exame importantíssimo tão bom quanto a PCR e o VHS para diagnosticar processos inflamatórios entre várias outras questões relacionadas ao próprio hemograma então vocês podem perceber que através do hemograma só com esses dois marcadores você consegue já ver o seu risco aumentado ou não de cânceres de doenças cardíacas de diabetes de disfunção renal que eu estarei mostrando e comentando sobre essas outras doenças e essa relação específica em outros vídeos mas tem uma imagem e eu não estou com ela aqui mas eu vou ver se eu consigo achar ela se eu conseguir eu já vou colocar aqui junto com a minha narração e ela aumenta aí o risco de desenvolver cânceres como dito ela aumenta a incidência de cânceres em pessoas mais jovens quando a pessoa tem cânceres ela tem maiores sintomas uma gravidade maior com relação ao tratamento de quimioterapia ou de radioterapia e tantos outros problemas que você pode ver associado as pessoas que tem NL alto ou seja relação neutrófilo e linfócito alto comparado com aquelas que não tem e que ambas desenvolveram cânceres desenvolvem ou mais cedo e mais grave ou mais grave enfim no geral são pessoas com quadros clínicos piores e voltando aqui para mim você percebe o quanto isso é importante para mostrar realmente a gravidade e quanto isso influencia na qualidade de vida de uma pessoa não é só ser bitolado ou só se esforçar para ter o valor ideal não, está normal está bom não é só isso é realmente se prevenir de fato é realmente evitar câncer é realmente evitar doença cardíaca é realmente evitar diabetes disfunção renal e tantos outros problemas tem outubro rosa tem novembro azul para prevenção de câncer de mama câncer de próstata e na verdade sim é absolutamente correto é absolutamente justificável essas campanhas para que as pessoas tenham maior interesse em fazer esses exames só que não é exames para prevenção de câncer é exames para detecção é apenas para detectar mais cedo e ter um tratamento mais precoce e ser menos grave prevenção é quando você pratica exercício regular é quando você dorme bem no horário adequado na quantidade adequada e com a qualidade adequada é quando você dá suporte nutricional com suplementos otimizando em níveis ideais todas as vitaminas e minerais essenciais para o metabolismo humano é quando você gerencia suas emoções praticando meditação yoga e outras atividades e terapias diversas é quando você pratica jejum intermitente assim autofagia aumentando a apoptose e a morte celular programada de células cancerígenas porque para quem não sabe nós produzimos de 4 a 12 mil células cancerígenas todos os dias e o nosso sistema imune é suficiente para combater elas e claro quanto mais fraco o sistema imune maior o risco de realmente chegar a uma célula cancerígena grave e que vai realmente se multiplicar de uma forma exorbitante enfim prevenção é isso é estilo de vida saudável mamografia exame de toque enfim são exames de detecção e que são importantíssimos mas não é isso que vai fazer você prevenir câncer mas espero que tenha ficado claro e que se você tem seu hemograma e que se você viu que está péssimo mude urgente o seu estilo de vida se está normal precisa melhorar não é para você se ficar tranquilo mas procure mudar sim procure ver o que você precisa melhorar se é alimentação se é praticatividade física se é melhorar seu sono se é suplementar se é um pouco de cada geralmente sempre é isso mas enfim espero que tenha ficado claro e como já foi meio que passada aí as dicas práticas que qualquer pessoa pode fazer suplementar nutrientes essenciais comer melhor sem excesso de industrializados farináceos açúcares óleos vegetais refinados comendo gorduras naturais comendo legumes vegetais carnes enfim comidas de verdade comidas naturais praticando exercícios enfim acredito que já tenha ficado claro o que de fato vai prevenir você contra câncer o que de fato vai levar os seus marcadores para os níveis ideais o que de fato vai te trazer qualidade de vida o que de fato vai transformar sua saúde e viver da melhor maneira possível com autonomia física e mental até o último dia da sua vida sem sofrimento beleza? é isso aí se você gostou se inscreva no canal não esqueça de apertar o sininho dê seu like se você não gostou dê seu dislike se achou muito papo detalhado comenta aí eu quero saber sua opinião para poder estar trazendo conteúdos cada vez mais didáticos e mesmo que com detalhes com dados mas que possam ser também cada vez mais didáticos porque tem coisas que é preciso trazer dados para que as pessoas que são mais racionais e que não acreditam e que tem sim que ser ter o senso crítico mas o senso crítico saudável não acreditar em qualquer coisa que eu ou qualquer outra pessoa fala mas ver as evidências e por isso que um vídeo ou outro eu trago as evidências aqui para que vocês possam ter realmente a certeza e a confiança de que eu não estou falando da boca para fora de que eu não estou sendo persuasivo manipulador na verdade para manipular vocês para alguma coisa ruim mas de fato mostrando aqui o que é de fato é científico e saudável ok? compartilha com seus amigos seus familiares para que eles possam saber aí também se eles estão com maior risco de desenvolver câncer ou não e com certeza a maioria deles não vão ter nunca visto e os médicos deles também nunca vão ter falado nunca vão ter explicado com esse ponto de vista totalmente diferente da medicina convencional com essa visão diferenciada do hemograma beleza? e que possam fazer diferença na vida de vocês e não só o conhecimento mas coloquem em prática transforme a saúde de vocês viva mais e viva melhor até o último dia da sua vida sucesso uma saúde de excelência para todos nós e até mais falou Música 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 Música